A bancada Piauí tem mostrado descaso na cidade de Picos. Os problemas estão em todas as áreas. Já mostramos aqui a falta de aterro sanitário, problemas na infraestrutura das escolas, onde falta até merenda para as crianças. E hoje, a denúncia da população é sobre saúde. Nossa equipe percorreu postos de saúde e encontrou pacientes revoltados com a demora no atendimento e a falta de profissionais em Picos. Vamos direto a Picos com a bancada Piauí. Veja aí. É fácil encontrar obras paradas por aqui. Nos bairros Aerolândia e Emaús, a construção das unidades básicas de saúde, que começaram em 2014, estão paradas. Este centro especializado em tratamentos odontológicos foi inaugurado em 2014. Mas, até hoje, as portas estão fechadas e a população é quem mais sofre com isso. Aqui, nós iríamos oferecer à população carente do nosso município tratamentos de canal, tratamento de doenças na gengiva, próteses, pequenas cirurgias, e, na verdade, encontra-se fechado. Para desespero da população, que muitas vezes não tem condições de pagar 500, 600 reais para um tratamento de canal. E a gente atende num local alugado. O problema é o local que foi construído, que não foi terminado, está parado. Todo mundo sabe. Então, assim, esse posto é menor, é minúsculo, é... Mas vai nos livrar do aluguel. Então, com esse livramento do aluguel, esse dinheiro pode ser investido em outras coisas. Então, só tende a melhorar, tanto para a população, como para os funcionários. Encontramos filas nos centros de atendimento do município. Na unidade de saúde Cecília Neres, no bairro São José, as filas para marcar consultas começam na madrugada. E as pessoas esperam nas calçadas. Toda vida é desse jeito. A gente tem que sair, acordar 4 horas da manhã para vir para cá. Tem muitos que chegam aqui antes, 2 horas, 11 horas. Mas todos os meses, toda vida é uma coisa só. Esse sacrifício da gente adquirir um exame. Na clínica especializada da mulher, a maior reclamação é por vagas para atendimento ortopédico. O ortopedista é que já está com 2 meses que a gente não consegue vagas. Todo começo de mês é essa dificuldade. A gente tem que acordar cedo para poder enfrentar filas, para conseguir alguns exames. Na zona rural, o problema é ainda mais grave. No povoado Chapada do Fio, distante 14 quilômetros de Picos, a única unidade básica de saúde está com a estrutura comprometida. Paredes rachadas, o teto com infiltrações e a água está cortada. Quando quer resolver alguma coisa, vai para Picos. Aí, lá é sempre mais difícil, porque lá é muita gente, né, e tem que pegar a senha. Quando chega lá, talvez quando chega lá no... para atendimento, já está fechado. De acordo com os moradores, o posto está fechado há 60 dias. Seu João é hipertenso e precisa ferir a pressão com frequência. Mas lamenta viver sem assistência básica de saúde. Aqui, aqui, quando tinha entendimento, tinha assistimento, era bom. Tinha enfermeiro, tinha enfermeiro. Tinha médico em 8, 8 dias. E agora... E a gente tem que aguentar, porque ninguém é dono de nada. Pois é. Para onde a gente se vira, para onde a gente se volta com relação à cidade de Picos, a gente encontra problemas de toda a ordem. E não precisa andar muito. Não precisa mergulhar fundo para encontrar problemas que são graves em setores básicos. Da saúde, da educação, da infraestrutura, abandono de obras, falta de respeito com a população, falta de cuidar das pessoas. E não adianta ficar tentando fazer contraponto em rádio da cidade, ficar dizendo que é uma perseguição, ficar insinuando que a emissora estaria fazendo isso por razões e excusas, porque não cola. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós estamos focados em mostrar. E é o nosso papel. Se o padre quiser vir aqui para trazer explicações, ele vem e traz as explicações. O espaço está aberto. Se um secretário quiser vir aqui para falar, o espaço está reservado. Não tem impedimento. Agora, nós procuramos, na maioria das vezes não querem falar, quando falam, escamoteiam. Ficam dizendo que vão resolver amanhã ou que já está sendo resolvido e as imagens mostram exatamente o contrário. Essa é que é a grande verdade.